A gente está aqui, o Luiz Zempinho, em Manaus, e isso aqui que você está vendo é o café da manhã tradicional, as pessoas se servindo, mas eu vou lá no fundo da cozinha com vocês para mostrar um lanche aqui, regional, que é uma delícia. E o chefe vai mostrar para nós, olha, está lá, a Binael, não é isso? Muito bem, chefe, esse é bem tradicional aqui de Manaus, o cara acha em qualquer esquina aí tem alguém vendendo o X caboclinho, não é isso? Os ingredientes, vamos ver, queijo branco, castanha, castanha, essa castanha aqui está aqui mesmo, né? Isso, da região, da região, e esse amarelinho aqui que é uma casquinha de uma fruta, que fruta que é? Tucumã, Tucumã, Tucumã. Então primeiro vai raspar um pouquinho das castanhas, aí. A gente tem também o pão, ralou as castanhas, vamos lá, abrir o pão, só essa castanha ralada aí já dá um indicador de que o negócio acabou aberto. Agora põe, passa uma manteiga no pão, manteiga é comum mesmo, né? Sim. Ok. Eu vim meio que atrapalhar o dia a dia deles aqui só para pegar essa receita. O chefe foi muito gentil. E vim fazer isso para nós. Isso aqui é a cozinha do Sleep In, um hotel que tem no Distrito Industrial de Manaus. Agora isso vai para a chapa. Ah, tá. Agora, prepara uma chapa. Primeiro derrete a manteiga, é isso? Chefe, você é Manauara mesmo? Sim. Da Gema? Sim. Eu também. Eu comi isso aqui uma vez lá no mercado de peixe, lá. Mercado da Panahia, que eles chamam. Derrete a manteiga, esquenta o pão. Ali o casquinha do tupumã. Esquerda o queijo. O queijo, castanha, raladinha. O queijo, castanha, raladinha. Na rua lá, geralmente, eles só põem a casquinha do tupumã, né? Aqui a gente está dando uma incrementada. Coloca o tupumã. Você me falou que também faz com banana, né? Isso. Coloca o tupumã. Acaba o lixado. Fecha. Deixa eu esquentar mais um pouco. Está feito um x-caboclinho. Dá uma decorada. Mostra o prato lá para nós aí. Muito obrigado, chefe. Valeu. Ah, está bom.